Nós vamos nos casar. Eu tô com muito medo que a sua família não me aceite. Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Eu te amo, Max. Mas eu não te amo, Helena. Quando vai entender que eu não te enganei? E quando vai entender que se me enganou ou não, não me interessa, Helena? Não vai ser tão fácil você se livrar de mim. Para recuperar seu espaço, Helena parte para o ataque. Ai, eu desequilibrei. Nesta quarta, 5h15 da tarde. Triunfo do amor. Triunfo do amor.